Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Não se assustem com a minha cara. Vamos já partir de cabeça para a maquilhagem e eu vou falar o que eu quero falar neste vídeo. Já em seguida, eu estou assim com esta cara assim bem pálida, com muitas olheiras, ando muito cansada, estou a ficar doente, está-me deu muita garganta, acho uma borbulha, está muita coisa a acontecer. Mas eu decidi gravar este vídeo, conversar um bocadinho com vocês porque estava-me a apetecer. E eu vou partir já de cabeça e vamos começar já a falar das coisas, enquanto eu começo a preparar-me para a maquilhagem. Já fiz a minha rotina de skincare, já passei protetor solar, já coloquei protetor solar. Contem-me nos comentários se vocês costumam usar sempre ou se vocês se esquecem, não liguem este cabelo que eu vou gravar em seguida um vídeo, a alisar o cabelo, que eu quero postar no IGTV. Sigam o Instagram, amores, eu vou deixar por aqui o arroba e também o link na descrição para vocês poderem seguir. E então, porquê é que eu estou com esta cara e porquê é que eu quis muito gravar este vídeo? Eu não sei quando é que este vídeo vai sair, lá está. Mas no momento em que eu estou a gravar isto, eu já não gravo há cerca de uma semana e também já não me maquilho há cerca de uma semana, por isso eu queria muito gravar a primeira maquilhagem após um detox forçado. Queria gravar mesmo isto e então aqui estou eu. Acho que vocês não me deram por minha falta aqui no YouTube, ainda bem. Porque eu deixei muita coisa preparada, eu não sei porquê, mas andava a gravar muitos vídeos de estúdio mas não os postava, não por não gostar deles, que eu gostava dos vídeos, mas eu estava a guardá-los para uma situação, para alguma eventualidade e não é que essa eventualidade aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Então, a última semana de janeiro foi muito tensa, muito dolorosa. Mas eu estou bem, as pessoas que vocês costumam acompanhar aqui nos vídeos e que estão comigo nos vídeos estão bem, amores. Não se preocupem, está bem. Foi só um momento difícil em que realmente estar aqui presente era quase impossível. mas acho que vocês não deram por minha falta, lá está. Talvez no story se tenham dado, recebiam muitas mensagens de amor a perguntar por mim. Mas mesmo assim eu queria partilhar com vocês um bocadinho deste momento em que eu ando desanimada, triste, cansada e a ficar doente, tudo misturado. Eu espero que este vídeo seja de boa onda, não é a minha intenção deixar ninguém preocupado ou triste, mas há momentos e momentos e não vale a pena uma pessoa esconder, porque as pessoas dizem muitas vezes na internet, ah, vocês têm uma vida perfeita e não sei o quê, mas depois quando alguém vem aqui queixar-se, queixam-se também. Ah, porquê que estão aqui a queixar-se, não sei o quê. Enfim, ninguém está satisfeito. Estou a usar esta base aqui da amagolina, que eu acho que é a única que vai ser capaz de cobrir o que eu preciso que seja coberto hoje e a verdade é que eu já não uso maquilhagem há muito tempo e eu estava muito ansiosa por voltar a maquilhar-me, por voltar a sentir-me bem, porque há pessoas que dizem que a maquilhagem é uma futilidade e eu concordo, em certa medida, mas ao mesmo tempo dá um alento, um folgo tão bom. Como eu estava a dizer, estive ausente durante algum tempo e a última semana de janeiro foi uma semana pesada, complicada, para além de ter sido pesada aqui no Douro, eu ainda tive de me deslocar a Guimarães para fazer muita coisa, eu era para ir a meio de janeiro para Guimarães tratar de muitas papeladas, muitas coisas pessoais e não deu, entretanto ficou tudo marcado para o fim do mês de janeiro, então foi uma semana louca, a semana apareceu um ano. Para além de ir a Guimarães tratar de várias coisas na Universidade e de outras burocracias na cidade de Guimarães, ainda fui ao Porto por causa da manutenção do alinhador e o Fernando foi comigo e eu fui postando nos stories algumas coisinhas durante o fim de semana, não postei logo na sexta-feira porque não estava mesmo a apetecer, não estava muito cansada na sexta-feira e depois na própria sexta-feira, apesar do cansaço, eu voltei ao Douro, mas eu fiz questão de voltar ao Douro mesmo na sexta-feira porque eu sentia dentro de mim que não conseguia descansar em outro sítio, não conseguia mesmo. Até pensámos, eu e o Fernando íamos passear e tudo, mas depois da semana pesada que tivemos era impossível, pelo menos da minha parte, e então voltei para casa e foi a melhor coisa que eu fiz. Descansei muito durante o fim de semana, durante o fim de semana houve muita gente a dizer que ia fazer uma passagem de ano, entre aspas, tipo uma passagem, uma festa de despedida de janeiro porque janeiro tinha sido um mês muito, muito longo e vi vários memes na internet a falar de que janeiro tinha tido 300 e tal dias. Contem-me se vocês se identificam com isso, porque eu identifico-me, eu sinto, eu já vos falei disso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo em que eu falo um bocadinho sobre o bom ano de 2019, mas nesse vídeo, resumidamente, eu digo que vivi muito intensamente, então o ano demorou a passar e foi exatamente isso que aconteceu. E como eu continuo a viver intensamente este ano, obviamente, sinto que os dias demoram a passar em geral, então o mês de janeiro foi muito lento, tal como o ano de 2019 inteiro, entendem? Mas parece que muito mais gente este ano está a ter essa percepção da intensidade dos momentos e é bem engraçado. Então eu adorei ver esse meme de pessoal dizer que janeiro tinha tido 100 e tal dias, 300 dias, achei engraçado. Contem-me se vocês sentem que passou muito rápido ou se passou devagar, que foi um mês pesado ou se não foi um mês pesado, que foi um mês muito intenso. Eu não estou a dizer o que é que eu estou a usar, mas eu estou a usar os produtos de sempre. Usei a base da Meplino, usei o primer da Sephora, usei o corretor da Catrice, estou a usar um pózinho da Essence, eu preciso comprar um pó novo. Tenho que ir às compras, eu queria ir aos saldos, mas já estava um bocadinho atrasada. Quando fui com a Lidia não gostei de nada. Sabem quando vocês vão a algum sítio e não estão predispostas a comprar, não estão mesmo... Parece que as coisas são engraçadas, mas não são assim tão engraçadas. Há outros dias em que começou a ver qualquer coisa e acha tudo muito lindo. Foi como aconteceu quando fui às compras que a Lidia, mas se vocês não viram esse vídeo também está aqui no canal. O vídeo em que eu e ela fomos aos saldos. Mas, resumidamente, nesse vídeo ela que mostra o que comprou, porque eu não comprei nada. Comprei só um produto para o cabelo que eu estava a precisar e que vou usar em seguida para me compor. Tenho recebido muitos pedidos de amor, de dizer que querem muito ver mais vídeos de estúdio e eu percebo perfeitamente, eu sinto falta também desses vídeos. Postei vários ultimamente, como eu também já disse. Mas eu sinto... Sinto não, eu já sei disto. Os amores não veem tanto os vídeos de estúdio como os vlogs, não veem. Eu era para gravar um vlog hoje, mas ainda não sei se tenho ânimo para isso. Eu vou tentar. Olhem só. Este boleto é muito giro, já está a acabar. É da quem disse velha nisso. E eu misturo a parte do bronze com o rosa. Está-me a doer muito a garganta, amor. Já estou a ficar doente. Está-me a doer imensa a garganta. E eu só me lembro do coronavírus. Toda a gente está a falar disso. Há tantos vírus sempre a aparecer. A gripe das aves também foi uma loucura, há uns anos atrás. Lembram-se? Eu estava na universidade na altura e acho que o primeiro caso de gripe das aves em Portugal, ou a suspeita, a primeira suspeita séria de gripe das aves, era na minha residência da universidade. A sério, apareceu na revisão de estúdio. Eu lembro-me que uma amiga minha, que morava lá, eu também morava lá, é só que eu tinha a vantagem de ter o meu irmão perto, então podia sair e fugir para algum lado. E ela disse, se for mesmo confirmado, por favor, tira-me daqui, vou ficar doente. Tipo, amor, sério. Eu acho que a culpa deste alarmismo todo é da comunicação social. É claro que a comunicação social é extremamente útil para as pessoas se irem mantendo informadas, mas eu acho que eles fazem aquela cena do sensacionalismo para as pessoas ficarem ali pregadas. E o pior disso é que há um pânico generalizado que não ajuda em nada. Tipo, não adianta nada. As pessoas têm que se prevenir. O melhor que possam, estarem atentas sim, mas pânico é desnecessário. E, enfim, é isso que eu acho. Contem o que é que vocês acham também, se têm visto as notícias, se estão alarmadas com isso, se não ligam nenhuma. Enfim, estou agora a passar um bocadinho de iluminador. Acho que pôs blush de mais, mas já vou esfumar isso. Estou a passar o iluminador da Avon. Eu vou esfumar um bocadinho aqui o blush, porque realmente há um bocadinho too much information. Mas, sério, eu lembro-me muito dessa altura da gripe das aves. Já nem sei em que ano foi. Eu acho que andava no mestrado, 2009, 2010. Não lembro exatamente, mas acho que foi assim. Também foi uma confusão, vi-me muito em coitas. As pessoas andavam super assustadas. Até pode ser um vírus que mate mais, porque as pessoas estão desprotegidas. Ainda não há medicamentos próprios para isso, específicos para isso. Mas, no fundo, todas as gripes matam. Os velhinhos e as crianças pequeninas podem ficar doentes com gravidade rapidamente, com qualquer gripe. Portanto, é uma coisa... Eu não vou dizer normal, porque ninguém quer que seja normal, mas no fundo é. Não sei. Estou assim, amores. Os meus olhos estão muito pequeninos. Eles já estavam antes de me maquilhar, mas agora estão mais ainda. Mas já estou a gostar de me ver maquilhada. Já não me via assim há imenso tempo. Estou toda contente. A seguir vou gravar um vídeo para o IGTV, este e com o cabelo. Por isso é que eu não tenho o cabelo composto. Mas talvez me volte-se assim para despedir de vocês quando tiver o vídeo pronto. Quando tiver o link pronto para ficar linda para vocês. Mas o que é que eu ia dizer? Não sei o que é que é fazer aos olhos, amores. Não sei se faço alguma coisa, se maquilho dos olhos. Não me está a dar assim muita vontade. Nunca me dá muita vontade de maquilar os olhos. Se calhar vou fazer só um esfumado. Vou usar assim um pincel com um bocadinho de castanho. E fazer assim um esfumado rento às pestanas. Eu adoro o YouTube, amores. Adoro o YouTube. Vocês sabem que é o meu grande vício. Desde sempre, desde 2010. Aliás, antes já era o meu vício. Porque eu já via vídeos no YouTube há muito tempo. Antes de começar a gravar. Para postar também. Então, eu já vejo vídeos no YouTube há muitos, muitos anos. E é sempre viciante. Sempre foi. Sempre foi dos maiores vícios que eu tive. E o que é que eu queria dizer? É muito engraçado porque, ao mesmo tempo que eu me sinto um bocadinho desmotivada e triste. Principalmente com a semana que passou. Ao mesmo tempo eu senti a saudade de estar aqui a falar com vocês. É uma situação muito ambígua. Muito estranha. Eu não sei explicar. Porque vontade de aparecer realmente, de me preparar para estar aqui, não tinha. Mas vontade de falar com vocês era imensa. Então, é uma coisa muito louca, muito doida. Como a pessoa se sente. E hoje eu fiz, assim, uma mudança aqui no quarto. Para estar com vocês com mais conforto. Para vocês também me verem de forma melhor. Com mais qualidade. Espero que esteja bom o vídeo. Apesar da conversa fiada. Amores, eu acho que vocês gostam da conversa fiada. Eu também gosto. Estou a passar um bocadinho de sombra castanha. A sombra é bem escura. Mas eu estou a tentar passar com muito cuidado para não borrar nada. Para não ficar muito pesado. Porque a minha intenção é que estas olheiras não se notem. E se eu puser muita sombra castanha, muita sombra escura, isto vai se notar. E estou a usar esta paletinha da Milani. Estou a usar esta sombra mais escura que fica ao pé de preto. E acho que está bem assim. Acho que esta zona está mesmo seca. A área dos olhos tem dado muito sensível também. Olheiras, cansaço. Enfim, mas a minha casa está melhorzinha agora. Maquilhada. Quando estou a olhar aqui para cima está porreiro. Vou passar muita máscara de pestanas. Porque eu também tenho muitas saudades de usar. Tinha saudades de usar tudo. Mas principalmente máscara de pestanas. Contem-me aí nos comentários que produto vocês usariam se só pudessem usar um produto de maquilhagem pelo resto da vossa vida. O meu produto seria... Máscara de pestanas. Muito bom. Estava a me lembrar agora de uma coisa muito interessante. Cortei o cabelo há cerca de duas semanas, não é? Quando estava cá ali de ir. E é incrível o que uma pessoa sente quando corta o cabelo. Eu não sei vocês, mas eu sinto que fico mais forte, roqueira. Tenho uma sensação diferente, um feeling diferente quanto a mim mesma. Autovisão. Autovisão isto existe. Não sei, amor. Contem-me nos comentários o que é que é isto. Mas o que eu quero dizer é que parece que eu me vejo e me sinto de uma forma diferente. Com o cabelo comprido eu sinto sempre que fico muito apagada e que... Não é sem personalidade, porque uma pessoa tem personalidade igual. Mas é diferente. Sinto-me mais deslavada. Amores. Se vocês têm cabelo comprido e adoram, tudo bem. Eu sinto que quando chega um comprimento de cabelo realmente muito longo, eu sentia que o meu cabelo já estava a ficar longo demais e pesado demais. Eu sinto-me deslavada. É isso mesmo. Assim, uma coisa sem pés na cabeça. Não sei explicar. E cortei o cabelo. Eu espero cortar o cabelo em breve novamente. Não porque quero o cabelo ainda mais curto. Não por causa disso. Mas porque o meu cabelo cresce muito rápido e ele vai crescer muito rápido. E eu vou sentir que ele está muito grande muito em breve. Mas eu sinto isso. Quando cortei o cabelo, amor, eu senti-me logo mais eu. E recordei muito os tempos da universidade em que eu andava sempre de cabelo curto. Durante a minha vida toda eu tive cabelo muito comprido, mas muito comprido. Eu passei assim o meu ciclo todo até o tipo 9º ano com o cabelo muito, muito longo. Até o secundário também. Cortava algumas vezes, mas o cabelo crescia tão rápido que não lembro desses momentos. Então eu tive sempre o cabelo muito grande. Eu lembro-me que cheguei a ter o cabelo abaixo do rabo. Era um exagero. Era horrível. Mas habituei-me a ver-me assim, então não me sentia estranha. E eu detestava, na verdade. Quando eu cortei é que percebi o quanto eu detestava ter o cabelo assim tão longo. Mas na verdade é que ele cresce muito rápido. E em certos momentos até gosto, porque é fácil de prender. Dá para fazer alguns penteados. Com o cabelo um bocadinho mais curto é mais complicadito. Se bem que também dá. Mas o feeling, aquilo que eu sinto quando corto o cabelo, é uma cena de poder diferente. Resumindo é isso, amor. Eu sinto-me incrível com o cabelo curto. Agora não está nada bem, mas em breve vai ficar. Agora vou passar este batom para não variar o mesmo de sempre. Sério, estou a adorar esta maquilhagem. Ficou tão simples, mas acho que ficou tão bem. Este olho está um bocadinho mais escuro embaixo do que este. Se calhar vou passar mais um bocadinho de sombra castanha neste aqui. Porque está muito mais claro. Está-me a doer tanto a garganta, amores. Está-me a doer muito. Espero não ficar doente. Estávamos a falar de coronavírus. Olhem, estou a ficar doente. A sério. Brincadeiras à parte, está-me a doer muito a garganta. Tão bonita esta cor. Pigmenta imenso. Cobre muito os lábios. Gosto muito, muito, muito desta cor. Muito mesmo. Ela vai escurecer. Conforme ela vai secando, vai escurecendo. Mas mesmo assim fica bonita, eu acho. E eu pinto um bocadinho por cima dos lábios. Principalmente... Por cima não. Fora da linha dos lábios. Principalmente aqui no meio. No lábio superior. Mas é uma coisa muito escretinha. Então acho que fica muito bem. E pinto também um bocadinho abaixo. Porque o meu lábio faz assim, não é? Dobra. A maioria dos lábios faz isso. E não se vê. Mas vê-se o sombreado de batom. Então se pintarem realmente esta parte que não se vê de frente. Dá a sensação que o lábio é mais grosso e maior. Que é também lábio, não é? Está aí, é mais escondido. Ó. Aqui. Vamos ver? Pinto o lábio todo até a parte que dobra. Vocês estão a perceber. Acho que vocês viram e conseguem perceber. Minha maquilhagem está pronta, amores. Estou-me a sentir muito bem. Ainda bem. Anima muito. É que às vezes há coisas que parecem futilidade, mas não são. Como a maquilhagem, como o cabelo, como a roupa também. Se bem que a roupa sou um bocadinho mais despropada que a roupa. Mas acho que tudo no geral faz com que uma pessoa consiga sentir algo cá dentro. E depois isso acaba por transparecer cá para fora. Então acaba por ser um ciclo, não é? Contem-me aí. Se vocês também são assim, também sentem essa cena, essa força extra com uma make, com um corte de cabelo, com uma roupa, com um look diferente. Contem tudo, amor. Já estou pronta, amor. Já tenho o cabelo liso. Eu lavei o cabelo ontem para deixar o cabelo secar bem durante a noite. É claro que eu sequei com o secador, mas... Enfim, eu gosto assim porque eu sinto que é mais fácil ele alisar quando ele está completamente seco, com as raízes completamente secas. E então, é isso. Sinto que ele ganha um bocadinho de corpo na mesma. Não fica tão lisinho como antes. Mas é normal porque ele está muito mais leve. Então é muito, muito normal isso acontecer. Mas mesmo assim ele está disciplinado, que é o que interessa. Sinto-me bem com o cabelo assim. Acho que fica fixe. E o que é que eu ia dizer mais? Nada, amor. Espero que tenham gostado deste vídeo. Apesar de ser um vídeo cheio de queixinhas. Espero que tenham gostado. Espero que vocês estejam bem. Contem como é que foi o vosso mês de janeiro. Contem tudo aí nos comentários. Falei sobre imensos assuntos. Espero que vocês partilhem também o que é que vocês pensam sobre eles aí nos comentários. E agora, vamos seguir o nosso dia. Por seguir com o nosso dia. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Cliquem no botão abaixo e inscrever-se ao subscrever. É muito importante que vocês se inscrevam para poderem comentar os vídeos. Não podem comentá-los se não estiverem inscritas. E também é importante para eu estar mais perto de vocês e poder responder-vos e tudo mais. Então, subscrevam. Não se esqueçam de seguir também o Instagram. Eu vou deixar por aqui o arroba e também o link na descrição. Para vocês poderem ver tudo o que eu posto por lá. Inclusive a Carina Aldisar do Cabelo. Que eu gravei para postar lá. Ok? É isso, amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo. 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 E até ao próximo vídeo.